Não está dando pra isso não? Quer ir pra dentro? Não? Está bom? Nome do Pai e do Filho de Cristo, também. Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria, curou o homem e a mulher, curou de oleado, mufina e inveja, os urus, de um rim santo mau, de um fé... ... que passou, não comia, não bebe, não bebe, não por causa do caminhão, não levantar, ou não saiu, ou não chegar. Essas, no fim, não invejam... O corpo de Manoel Pedro, Manoel, está em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amor. E Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria, coroa da minha mulher, coroa de olhar, no fim, na inveja, o Filho do Santo Mário, do Jardim, do Pé de Sarim, do Preto e Malé, que passou, não comeu, não me levou, não me levou, não me levou, não me levantaram, e não saiu, não cheguei. Passei a retirada dessa clínica, como não, para não falar assim, no nome do Pai, do Espírito Santo Amor. Roiado, quebrante, quebrante roiado. Como dois que botaram, fiz o Dio do Espírito, porque eu fico dois dias da Rio de Médio, porque eu não tenho dinheiro com o Dio do Espírito, porque eu não tenho dinheiro com o Dio do Espírito. Eu não estou a trabalhar com o Dio do Espírito, porque eu não sou a minha sorte com o Dio do Espírito, ou eu tiro aos 1, 2 anos, não é mais fácil do que eu falo. Pronto, mamãe, ficou o que eu vi lá que tava no chão do mar, como mais tarde do pai do filho, e que só tá uma! Mamãe, eu peguei essa tua frente, eu fiz a tua vida, comandadeira, eu vejo! Santa Maria do Mato te salpendo, eu peguei Maria, Deus te lindas, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu te mandei, eu vejo, a mim Santa Maria do Mato, eu peguei, eu peguei, eu peguei Maria, eu peguei, O pai do filho, o filho da filha de Deus. Jesus Cristo, a Vizmaria, curou minha mulher, curou do ar do vento, a de porta, a de cinela, do em cabeça pontada, a chaqueça, só o cerendo, que tudo é horrível que a Deus. Passou, não comeu, não bebeu, ele doce, não me passar. Se o caminhão não levantar, não sair ou não chegar, vai ser retirado essa doença do fundo do mar, pra nunca mais voltar em nome do pai do filho da filha, Pai nosso, que estamos portas, santificados, servindo o vôso nome, e a nós e o vossos reis, e a feita vossa amortem, e a terra e como no céu, e o pão nosso, e cada dia no céu está hoje, Senhor, perdoe nossas icas, e a nós. Perdoa, o amo e o pão nosso, que o Deus nos deixou de cair, e a nós e o vossos reis nos deixou de cair, e a nós e o vossos reis nos deixamos. Amém. No fundo do mapa, no canavó, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Santamém. Em nome do Pai, do Filho e do Santamém, Deus de me ora, Deus de saúde e Deus te cuide. Amém. A espinhela agora. A espinhela? É. Em nome do Pai, do Filho e do Filho. Vou rezar de carne pebrada levando ali, Deus downside e do muta desconcentada estruendo ali. A porta queja do fecha, fecha pelo lado de lá. A espinhela vai do powershão do céu, os águas estruendo ali, Deusü arruigned ali. Em Três e o Teu não será por usar de organize, a espinhela vai do palavras. A espinhela do nome do Pai, do Filho e do Santamém. Vira. ... ... Um efeito, um efeito, um efeito. Amém. Amém. Santa Maria, que é o Senhor dos Deus, que Deus te dê esteus, que Deus dá esteus, nos Vossos e nos desejos de Santa Maria, nome disso Deus, que Deus dá este Deus, mas de Mãe de Santa Maria, Deus nos desejo, em toda anteração de Santo Nossa Senhora do Mônio e Padre de São Pará, Pai, Senhoras do Mônio e Pedro. Santa Maria, que é o Deus, que é o Senhor dos César, que Deus é o Deus, que Deus Nunca descontado, porque Deus é a vida mais, né? Sando de paz, Deus é a vida mais. Deus é a melhor, Deus é a saúde. Amém. Agora é cá, né? É.